Música O crítico, ensaísta e tradutor literário João Barrento foi distinguido com o grande prémio de ensaio Eduardo Prado Coelho atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores e pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão com a obra O Mundo Está Cheio de Deuses, Crise e Crítica do Contemporâneo trata-se da 3ª edição do Galardão relativa aos livros publicados em 2011 a cerimónia de entrega do prémio foi no passado, dia 4 na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco em Vila Nova de Famalicão Música Eduardo Prado Coelho sempre percebeu que nós que tratávamos muito bem tudo aquilo que era cultura, sobretudo o acervo de pessoas que ao longo de uma vida colecionaram livros e ele sabia que se entregasse os livros a Famalicão nós tiraríamos partido desse acervo e foi isso que ele pensou, foi isso que ele decidiu doar a Vila Nova de Famalicão à Biblioteca Camilo Castelo Branco e esse mesmo acervo e para que dessemos alguma força e para que as pessoas se apercebam para que alguém comece a trabalhar sobre a obra e a figura de Eduardo Prado Coelho este grande prémio do ensaio caminha, vai desse caminho por forma que não seja esquecido por forma que pessoas tratem de estudar a vida, a sua história as suas capacidades, capacidades intelectuais com certeza e digamos o percurso dele e foi aí que nós apostamos Devo dizer que felizmente o Júri tinha várias obras de valor sobre as quais se pronunciar que havia outros livros de ensaios de grandes méritos mas que enquanto uns pareciam mais concentrados em certos aspectos de análise de obras literárias ou de autores consagrados da nossa tradição literária e outros mais preocupados com a erudição ou com certas discussões de sociologia da cultura Este livro que foi premiado de João Barrento conciliava todas essas gamas, esses matizes de interesse todas essas gamas de interesse com talvez o que é o espírito mais duradouro do ensaio como tipo de discurso inconfundível portanto o livro discorrer de uma consciência que indaga e portanto que pratica a escrita na sequência de uma certa atitude de pensamento de indagação, de problematização e portanto um autor que acaba por exercer um magistério não por impor certas convicções certos ensinamentos ao seu leitor mas por estimular esse leitor a conhecer-se melhor a si mesmo a conhecer melhor a sua relação com o mundo e a comprometer-se de uma forma mais lúcida e mais criativa no contexto que é o de todos nós João Barrento é porventura de entre todos os grandes ensaístas portugueses aquele que está mais próximo não apenas da memória mas da lição de Eduardo Prato Coelho partilharam momentos decisivos têm percursos com grandes proximidades apesar da singularidade da individualidade de cada um deles e por isso foi particularmente feliz a circunstância de hoje termos podido celebrar simultaneamente a obra em crescendo daquele que é o autor distinguido e a obra pretérita e também o exemplo de vida que foi o do Eduardo Prato Coelho Este prémio tem um sentido muito especial e muito particular para mim por ter o nome de quem tem que é o do Eduardo Prato Coelho que eu conheci muito bem fomos amigos fomos colegas de faculdade e que era de facto talvez a grande figura de referência neste tipo de escrita do ensaio mas também na crítica jornalística Este último livro é um livro um pouco diferente de outros que eu tinha feito antes por uma razão porque é um livro que nasce exatamente de uma situação atual e foi feito a partir de duas solicitações uma delas que é uma questão muito ambiciosa que seria a de pensar o estado do mundo atual independentemente até da crise europeia e tudo isso foi um pouco antes pensar o estado do mundo é pensar não tanto para onde é que vai o mundo quanto a mim mas onde é que ele está onde é que nós estamos a tentar perceber isso a nível mundial o segundo ensaio nasceu de um outro pedido que me fizeram para pensar o lugar do intelectual e do pensamento no momento atual em que estamos a viver e aí de facto é que a maior parte das opiniões eram bastante negativas em relação a isso e o meu ponto de vista acaba por não ser muito negativo ou nada e o título do livro diz isso este mundo está cheio de deuses no sentido de que há pequenos nichos em que se continuam a fazer coisas muito interessantes e muito importantes nas artes no teatro no pensamento na música na escrita etc é preciso andar de olhos abertos e saber onde é que estão essas pequenas luzes porque elas existem de facto o que acontece é que muitas vezes as grandes luzes do mundo do espetáculo ou da televisão ou dos grandes lugares onde se passam acontecimentos culturais às vezes apagam um pouco esses pirilampos como eles chamam mas os pirilampos estão aí estão vivos e acho que vão continuar é preciso de facto investir e andar de olhos abertos O mundo está cheio de deuses crise e crítica do contemporâneo de João Barrento é publicada pela Assírio e Alvim nós temos cinco exemplares para oferecer o desafio de hoje é que respondam corretamente à pergunta qual a obra que marca a estreia literária de João Barrento as participações devem ser enviadas pelo e-mail lermaisleermelhor arroba filbox.com boas leituras Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Legenda Adriana Zanotto